Salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Iaco, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí que está rolando uma manutenção aí no A3 Still Alive, né? Como muitos de vocês já devem saber. Por quê? Porque hoje vai chegar mais servidores globais, né? Vai chegar os novos servidores globais aí que consigo vai trazer a nova moeda Inetrium, né? Que é a moeda do NFT. É a moeda que vai fazer você ganhar dinheiro sem gastar nada nesse incrível game aqui, né? Que é o A3, né? Depois eu vou fazer uma comparação do A3 com o Mirfor, né? Mas algumas pessoas já sabem talvez a minha opinião, qual que eu acho melhor. Mas eu quero fazer uma comparaçãozinha aí porque esses dois jogos aqui são bem parecidos, né? Semelhantes assim, de certa forma. Mas em questões de jogabilidade tem muita diferença aí. E eu quero mostrar isso pra vocês pra saber se vocês realmente vão querer jogar o jogo por conta de ganhar dinheiro ou vão querer jogar o jogo por conta do game, que o game é maneiro, legal e tudo mais. Bom, galera, na manutenção que está rolando agora, nesse exato momento, ela será até as 10 horas, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vamos ver se não estendeu novamente. Então, olha, adiciona mais duas horas aqui desse horário EST aqui, EST, né? E nós temos 10 horas da manhã pro nosso horário atual. Então, essa manutenção deve rolar até as 10 horas da manhã, né? Falta pouco tempo aí pra que ela termine. E consigo vai estar trazendo essas coisas novas aqui, né? Deixa eu traduzir aqui novamente. Vai trazer o novo conteúdo que é o Inetron. Então, é a moeda do jogo NFT, né? Sistema de artefatos sagrados, regime tributário territorial, conquistas remarcada, fortaleza de Valangord, batalha de recursos, conteúdo de batalha de fortaleza fechado, Asia 2 região, América do Norte e novo servidor aberto da América do Norte. Bom, galera, ainda não teremos servidor SA, tá? Se essa é a sua dúvida em relação ao game, se vai ter servidor SA. Ainda não temos essa informação sobre o servidor SA. Mas já quero convidar vocês aí pra utilizar o NoPing, né, mano? Eu uso o NoPing aí e com certeza ele vai ajudar bastante vocês que estiverem jogando no PC aí pra reduzir o ping de vocês e vocês conseguirem ter um delay bem menor aí quando vocês estiverem jogando no servidor NA, ok? Lembrando que o servidor novo que vai ser lançado é o NA4, se eu não me engano, tá? A programação do conteúdo do Conquist será alterada após a conclusão da manutenção. Observe que a batalha de conquista não será realizada. Aqui tem essa informação falando que a batalha da conquista não vai ser realizada, né? No dia de ontem porque teve a manutenção e tudo mais. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou novo nesse game, né? Eu tenho um conhecimento básico aí em relação a esse game, né? Porém, eu tenho um conhecimento muito amplo em relação a RPG e MMOs e RPGs. Ainda mais no assunto de NFT agora, né? Que eu tô realmente aprendendo cada vez mais. E eu gostaria de convidar vocês aí pra se inscrever no canal, entendeu? Fazer parte aí da nossa família aí que está cada vez mais crescendo, né? Cada dia mais cresce mais. Eu quero trazer conteúdo desse game aqui também diariamente. Não só de Mirfor, né? Como eu já havia prometido pra você, mas como desse jogo também. Que acredito que vai dar pra gente tirar uma graninha. Pelo menos no início aí vai dar pra tirar uma graninha boa. E eu quero trazer todas as informações que vocês precisam pra evoluir o personagem de vocês. Pra vocês deslancharem dentro do game. Então, eu quero convidar vocês aí pra tá se inscrevendo, tá? E ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação. Outra coisa, gostaria de convidar vocês também pra me seguir lá no Instagram. Que é o arroba leonardo y trazer, tá? Pois lá eu coloco conteúdo exclusivo. Algumas informações, notícias. Eu jogo lá de primeiríssima mão. Então, se você quiser acompanhar coisas relacionadas ao game de primeiríssima mão. E até acompanhar um pouco da minha vida pessoal. Também a minha rotina. Que de vez em quando eu posto. Você pode estar chegando lá no Instagram. Que vai ser bem-vindo, beleza? No mais, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa notícia. E assim que os servidores lançarem, né? Às 10 horas. Eu provavelmente estarei abrindo uma live lá na Twitch. TV.yakogameslive Rola com a gente também. E é isso. Um beijo, valeu, falou, fui. É nóis.